CAPÍTULO X A minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porquê contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios. — Tens tu, porventura, olhos de carne? Vestes tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? — Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entredeceram, e, todavia, me consomes. Peço que te lembres de que, como barro, me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazastes como leite, e como queijo me não coelhaste. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entredeceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultastes no teu coração, bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me escusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, me levantarei a cabeça, cheio estou de ignomínia, e olho para a minha miséria. Porque, se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Porquê, pois, me tiraste da madre? Ah, se então der ao espírito, e olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Por ventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar, à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão.